Pra você! Amigos do Home Center, Classe Imóveis, o quadro de maior sucesso no programa Home Center, diretamente da SR Consultoria e Negócios Imobiliários, correspondente caixa, como diz meu amigo diretor. Marcelo, tudo bem, querida? Tudo bom, Marcão? Muito trabalho. Graças a Deus, estamos amando pegado. Marcelo é brincadeira, o homem que... Ele trabalha, ele corre, ele estuda, ele volta pra academia. Eu não sei que hora que você descansa, Marcelo. Marcão, acho que a gente tem que adaptar conforme a nossa necessidade, né? Então, assim, a gente tem que ter um foco, tem que ter um objetivo e, assim, nós vamos tocar a vida e vamos... Trabalhar. Uma estrelada, se Deus quiser. Deus te abençoe, querida. Marcelo, qual que é a primeira do dia? Vou falar do primeiro imóvel que é na Rua Neuza. Certo. No bairro Igarapé, tá? Como é que é esse imóvel? Imóvel novo, tá? Certo. Três quartos, com uma suíte, tá? Um banheiro social, sala ampla, cozinha ampla. Uma área de serviço que dá pra você lavar a roupa da família toda. Grande área de serviço. Pai, mãe, neto, sobrinho. Garagem pra três carros. Olha aí, garagem grande. Cento e noventa mil. Esse imóvel tá apto a financiar, tá prontinho. Faça uma proposta, vem até nós, SR Construir Negócios Imobiliários, realizando o seu sonho. Segura do dia. É, na Câmara nós vamos falar de condomínio fechado, tá? Uma estrutura voltada à família. Certo. Certo. Segura. Casas, tá? Não germinadas. Tá certo. Vila dos Girações. Campo Sales. Lá na região da Zona Sul. Região da Zona Sul. Condomínio fechado, casa com dois quartos, banheiro social, sala, área de serviço, terreno, garagem pra dois carros. Cento e quinze mil reais, apta a financiar. Isso quer dizer, onze mil e quinhentos de entrada, você já pode morar, você já tem sua residência, no seu nome, registrado e pagando suaves prestações pela Caixa Econômica Federal. Terceira do dia. É, terceira do dia nós estamos no imóvel, tá? Esse imóvel é de um parceiraço nosso, é do Franco, tá? O Franco é o irmão do Danilo, que é um engenheiro credenciado pela Caixa Econômica Federal. Esse imóvel, ele tem uma característica totalmente diferente, tá? Esse imóvel tem sete meses de habits, esse imóvel é novo. Ele foi programado, ele foi construído nos moldes americanos, o Franco morou nos Estados Unidos por sete anos. Ele trouxe um container, tá? De imóveis dele, as ideias vêm de lá. Então, assim, é uma casa nova, totalmente atual, entendeu? Nos moldes atuais. Marcão, essa casa, dois quartos, sendo uma suíte com closet. Um quarto, tá? Pra criança. Certo. Perfeito. Cozinha americana, com balcão, com mármore, tá? Uma dispensa. Área construída, Marcão, de cem metros quadrados. A frente toda gramada, garagem pra cá, tá? Terreno de trezentos metros quadrados. Essa casa eu quero dar um foco, porque eu sei que essa casa vai vender rápido. Ela caiu nos olhos do cliente, ele vai apaixonar, ele vai ficar com essa casa. Ela tá pronta pra você morar. E outra, Marcão, duzentos e trinta mil reais. Super barato. Cerca elétrica, portão eletrônico, casa nova, com sete meses de habítese, duzentos e trinta mil reais, rua de asfalto. Marcelo, liga onde? Liga. SR Consultoria e Negócios Imobiliários, 3225-5631. Meu celular, 9308-9773. Marcão. Diga, querido. Você, cliente, que tem um imóvel, ou que sonha em adquirir o seu imóvel, entre em contato conosco. Vamos fazer de tudo pra que você ache o seu imóvel com as condições que você consiga pagar. Ou que você queira vender, venha nos conhecer, conhecer nosso trabalho. Vamos fazer uma avaliação mercadológica no seu imóvel. Vamos ver aquilo que tá dentro das realidades, pra nós podermos trabalhar o imóvel de uma maneira mais saudável. Ter uma venda real, Marcão. Ter uma negociação sadia. Pra isso, nós trabalhamos com a consultoria, nós somos correspondente caixa, pra viabilizar todo o processo de financiamento, escrituração, deixar você tranquilo na realização dos seus fundos. SR, consultoria e negócio imobiliário. O pessoal da SR, o Marcelo, ele tá na frente dessa grande empresa, mas ele trabalha com vários corretores e corretores experientes no mercado. Nós temos lá o Nivaldo, o Acácio, o Tapioca, o João Oliveira, a Andréia, pessoal que trabalha maravilhosamente bem. E o Marcelão, aqui é o pé de boi, cara, pra desenrolar essa documentação na Caixa Econômica, o Marcelão Matapão. Vamos mandar um abraço pro Jadiel? Marcão, o Jadiel é nosso estagiário, tá? Sangue bom toda a vida. É o nosso diretor. É o Severino. É o Severino. É o cara que começou comigo, que tá desde o início, nós estamos aprendendo junto. Daí a gente boa. Tá? Queria mandar um abraço pras duas colaboradoras, a Sibélia, a Tassiane, que nós estamos formando uma família. E é esse o intuito, tá? Vamos? Um abraço, meu irmão, boa semana, um ótimo final de domingo pra você. Esse foi o Classe Imóvel diretamente aqui da SR, Consultoria e Negócios Imobiliários. Um grande abraço. Fui. Fui.